A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Encontrar na diversidade a essência e a alma do povo brasileiro. Fazer da aproximação entre as diferentes manifestações sociais e culturais. O ingrediente para fortalecer o diálogo. Entre os mais variados segmentos da sociedade. Mostrando as riquezas e belezas ainda não disseminadas. Teia Nacional da Diversidade 2014. Conhecendo o Brasil em um só lugar. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Raimundo, vocês sendo essa quarta geração, né, da Guerra de Canudos, como que é pra vocês preservar essa tradição e trazer mesmo pra ter essa cultura de vocês? Essa quarta geração, né? Essa quarta geração pra mim é muito importante porque já veio dos meus bisavós, passou pro meu pai, pros meus tios e aí a gente, aí meu pai teve aquele interesse e a gente também tivemos interesse de aprender e ele ensinar essas quartas gerações pra gente. Tá tomando conta dessa quarta gerações porque nós não podemos deixar morrer e estamos querendo alguém mais novos pra continuar, pra aprender e quando a gente for seguindo igualmente os meus vós, bisavós, meus pais, meus tios que estão já de idade, muitos já morreram e nós queremos deixar essa tradição pra eles, não deixar morrer. Quanto tempo faz que você toque? De açúcar, de açúcar, de café, qualquer plástico que desse som e botar umas borrachas de câmera de ar de carro pra que isso transformasse uma caixa em uma azabumba e eles quatro na frente e nós quatro atrás tentando aprender e nessa iniciativa nós conseguimos aprender a tocar essa flauta, azabumba que nós tocamos hoje aqui. De açúcar, 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 de A CIDADE NO BRASIL Valeu!